Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal falando de Uber. Hoje eu vou mostrar para vocês como se fosse a minha primeira viagem. Bom, então eu vou ligar aqui o aplicativo e aguardar uma chamada. Assim que chamar aqui eu vou mostrar para vocês aí. Lembrando que para você aceitar uma chamada tem que estar tudo pronto. Você tem que estar com o carro em ordem. Além disso, você tem que escolher um local estratégico para que você possa ter certeza de que ali onde você está vai ter chamados próximos para você ir buscar o passageiro. Dia de muito sol, você já põe um raibanzinho. Olha aqui, o que eu estou observando aqui então? 5.0 tem 2,1 km, 2,1 km para ir buscar esse passageiro. Então ele é um 5.0 e aqui também já mostrou a região que ele está. Ó, aqui já me mostrou o endereço e o quilômetro e os minutos. Aqui tem o nome da pessoa, está vendo aqui ó, embarque de Alana. 4 minutos para eu chegar até o passageiro. E eu vou percorrer 2,6 km. Primeiro mostrou 2,1 né? E agora 2,6. Eu acredito que na primeira vez ali 2,1 seja uma estimativa da Uber. E depois não, quando você vai realmente buscar o passageiro, sempre aparece mais. Bom, de qualquer forma, isso contribui para que você aceite a chamada achando que o passageiro está mais perto. Clica aqui em cima e coloca, ó, Navigate. O meu está em inglês aqui, o seu vai aparecer navegar possivelmente. Aqui ó, Navigate, pronto. Ele já vai mandar aqui para o meu, o meu está com o Waze e já vai me mandar buscar o passageiro. Agora eu ligo o carro e saio e estou indo lá. O passageiro já está sabendo que eu estou indo lá buscar ele. Certo? Outra coisa, o passageiro, ele tem a sua rota. Ele sabe que você está indo lá. Então, cuidado com tudo isso daí, porque o passageiro agora ele já conhece você, ele tem sua foto, ele tem todos os seus dados ali que você deixou na Uber, aqueles dados ali iniciais do seu perfil. Então, tem que ir tranquilo, vai tranquilo, busca o passageiro, mas sabendo que ele já te conhece. E outra coisa também, você não consegue saber aonde o passageiro vai, a menos que você pergunte aqui. Eu não gosto de perguntar, a menos que eu esteja trabalhando de noite, de noite, sim. Aí eu estou sempre perguntando, e às vezes o passageiro tem um local também que eu vou, local de difícil acesso, aí sim eu pergunto. Até porque, para eu conversar com o passageiro. Eu sempre uso esse chat para conversar com ele, para saber quem é ele. Certo? O passageiro, até agora, ela não me respondeu. Até agora, não me respondeu. Quando ela responde, já aparece aqui, inclusive por voz. Chega a resposta por voz, dependendo de como você configurou aí o seu aplicativo. Tem muita informação, a gente vai passando devagar em outros vídeos aí, mas basicamente é isso. Já estou chegando, faltando um quilômetro só para chegar até o passageiro. Beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever também e ativar o sininho para que a gente mande mais vídeos para você. E também tire suas dúvidas aí, é só você fazer aí nos comentários a sua pergunta e a gente vai responder. Ok? Um abraço e com Deus, até o próximo vídeo.